O futebol regional se despediu nesta quinta-feira de um grande craque. Aos 45 anos, Nenê, maior ídolo da história do Guaratinguetá, faleceu vítima de um infarto fulminante na noite da última quarta-feira. Carlos Gilberto Fantini, o Nenê, moço de Santo André, tinha pendurado as chuteiras em 2014, ainda com a camisa da Garça do Vale. A última entrevista de Nenê foi concedida há quase um mês ao repórter Pedro Souza, ao programa Os Donos da Bola, no último dia 23 de setembro. E o Parada dos Esportes deixa sua homenagem ao jogador reproduzindo esse bate-papo com o pé de anjo Nenê. Entrevista com o Nenê, eleito o maior jogador da história do Guaratinguetá. Nenê, é um prazer falar contigo. Por favor, nos conte um pouquinho como está sendo a sua vida hoje, depois de ter pendurado as chuteiras nesse tempo de pandemia. Como que tem sido o seu dia a dia, o seu trabalho hoje em dia, Nenê? Então, eu estou morando em Guaratinguetá, né? Já tem, desde quando eu vim jogar para cá, para o Guaratinguetá, praticamente há 15 anos, já acabei me revicando para cá e ficando, né? Gostei muito da cidade, a cidade me acolheu muito bem também. E hoje eu vivo aqui, eu tenho uma escolinha, um campo society, né? Futebol society. Tenho uma escolinha nossa aqui, que é o CN10. A gente faz um projeto legal, juntamente com o Rocha. Todos lembram do Zagueiro Rocha, que jogou aqui comigo há bastante tempo. Trabalha aqui comigo e a gente vai seguindo a vida aqui, tranquilamente, em Guaratinguetá. Bom, Nenê, conta um pouquinho da sua passagem, principalmente pela Guaratinguetá, né? Conta um pouquinho dos bastidores até você chegar aqui, suas primeiras experiências e o momento mais marcante da sua passagem aqui pela Garça do Vale. Então, cara, eu iniciei, na verdade, em Santo André, né? Há muitos anos atrás. Diga-se de passagem, como diz o Neto, há muitos anos atrás. E rodei alguns clubes do Brasil, alguns clubes do exterior também. Até em dezembro de 2005, eu desembarcar em Guaratinguetá. E aí começamos um projeto lindo aqui, onde deu muito certo, onde o Guaratinguetá teve aquele sucesso todo. Conseguimos vários acessos, títulos. Levamos o time da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma coisa muito difícil de acontecer, principalmente com um clube que tinha, se eu não me engano, oito ou nove anos de idade, praticamente. Então, foi um feito muito lindo, né? Fomos campeões do interior, onde eu fiz o gol do título, o único título que o Guaratinguetá tem. E sou muito orgulhoso de ter passado pelo clube aqui, da torcida ter me acolhido tão bem. De a gente ter feito aquele trabalho lindo, né? Que mostrou praticamente para o Brasil todo a cara do Guaratinguetá. E sobre a sua chegada aqui no Guará, como que foi encontrar essa cidade? Um projeto novo? Como que foi ser recebido aqui? E também contar um pouquinho para a gente do momento mais marcante, alguma memória, alguma fotografia, algum momento que você guarda com muito carinho. Então, a minha chegada foi, você vê, foi muito engraçada. Eu jogava no Figueirense quando eu vim para cá. Então, através do Carlito, do Carlos Arini, que hoje é diretor do Taubaté, um grande amigo que eu tenho no futebol, eu sou muito grata e ele também tenho certeza que ele tem uma amizade muito, que é uma peça muito grande por mim. A gente teve uma primeira conversa. Eu até perguntei para ele na época, que eu ouvi muito falar muito da esportiva de Guaratinguetá, né? Mas não tinha conhecimento nenhum sobre o projeto do Guaratinguetá. Então, ele me apresentou, em primeiro momento, esse projeto. Eu achei super interessante. Eu estava querendo voltar para São Paulo também. E achei interessante e acreditei muito nesse trabalho, né? E aí, daí, de 2006, nós conseguimos o acesso no jogo do primeiro ano. No ano seguinte, fomos campeões do interior. Logo na primeira participação do Guaratinguetá no Paulistão. Em 2008, fomos para a semifinal do Paulistão. Depois, logo em seguida, em 2009, conseguimos o acesso para a Série B. Então, assim, foi uma trajetória linda. Vários anos, cinco anos de conquistas. Com certeza, emocionou bastante os torcedores aqui. Ativou muito a cidade. A cidade viveu muito futebol nessa época do Guaratinguetá também. E em relação a eu ter ficado em Guaratinguetá, foi devido a essa recepção que eu tive aqui, que foi muito importante. Eu sou muito grato, grato mesmo, à cidade de Guaratinguetá. E falando também agora sobre as outras passagens, né? Santo André, Figueirense, também fora do país. Conta um pouquinho da sua trajetória. Onde começou, para a gente conhecer também, né? Tem muita gente que não conhece o nenê. As pessoas acompanhavam você quando jogavam no Guará. E depois, às vezes, acabam se perdendo. Conta um pouquinho da sua trajetória completa para a gente. Então, o berço de tudo foi Santo André, né? Aos meus 12 anos, eu fiz o teste. Na época era Mirim ainda, né? Na minha época era Mirim, 87 tempo inteiro. Mirim, fiz um teste, passei. Fiquei na categoria de base toda. Aos 18 anos, eu subi para o profissional de Santo André. Onde fiquei 4, 5 anos jogando lá. Santo André foi um clube que eu tenho um enorme apreço. Uma gratidão tão grande. Porque foi o que me lançou para o futebol, né? Praticamente, me ajudou meu pai e minha mãe me criar também, né? A gente éramos de famílias muito pobres, humildes. Então, eles davam esse suporte. Até mesmo na criação, na época nossa, né? Foi muito importante na minha vida. Logo em seguida, eu saí. Acabei indo para a Suíça. Joguei na Suíça. Tenho um período no México. Acabei voltando, rodando. Fiquei um bom tempo em Sorocaba, na São Bento. Então, eu fui muito feliz também. Depois, fui para o Ceará. Poder ter alguns clubes. Paulista, Jundiaí, Ponte. E até chegar o momento que eu cheguei em Guaratinguetá. Me apaixonei. Acabei ficando aqui. E tendo esse sucesso aqui na cidade. Grande com o clube. E até mesmo voltando à pergunta que você tinha feito. Qual o momento? É difícil até de falar, viu, Pedro? Porque, assim, tivemos vários momentos aqui em Guaratinguetá. Não foram só um, né? É óbvio que uma conquista sempre marca muito. A conquista do interior. Ainda mais eu fazendo o gol. É uma coisa que marca muito. Mas eu não consigo numerar qual que é o primeiro. Porque foram tantas felicidades que nós tivemos aqui com o clube. Que é até difícil de escolher uma, na verdade. Fica até meio que injusto. Com certeza. Bom, fala um pouquinho para a gente sobre, depois da história do Guaratinguetá, você ter sido eleito o maior jogador da história do Guará. Como que é para você lidar com isso? Esse carinho que a torcida tem para você até hoje. Ah, isso aí é uma coisa muito gostosa, né? Até hoje, para você ver, se você parar para analisar o aparelho de jogar, tem sete anos. Onde que eu vou? Crianças, torcedores aqui, param para tirar foto, pedem para tirar foto. É uma coisa muito gratificante. Isso aí acho que nada mais é do que ter um reconhecimento do seu trabalho, né? Foi bem feito. Eu até brinco com o pessoal. Eu falo, como vocês têm o maior jogador de Guaratinguetá sendo o menor? Que eu acredito que foi um dos menores que joguei em relação a estar na altura. Mas a gente conseguiu dar conta do recado, deixar as pessoas felizes. Até hoje, eu encontro eles aqui na cidade. Eles sempre estão comigo aí, tirando foto, batendo papo, recordando as histórias nossas de Guaratinguetá. Eu sou muito grato e feliz por ter essa conquista pessoal no meu currículo. Vamos agora para a nossa penúltima pergunta, Nenê. Falando sobre o projeto Guaratinguetá, né? Ele acabou saindo, voltando para Guará. E, infelizmente, se encerrou. O que você acha dessa gestão, dessa história que, infelizmente, está congelada por enquanto? Diz que o clube está licenciado. Acabou, está licenciado da federação. Como que é para você lidar com isso? O que você pensa a respeito disso tudo sobre o Guará? Ah, eu vejo de uma forma muito triste. Porque chegar onde o Guaratinguetá chegou não é qualquer clube que chega. Ainda mais no curto espaço da forma que foi feito, né? É muito difícil. Tem clubes que, em 50 anos, não viveu o que o Guaratinguetá viveu, num curto espaço de tempo. Eu acho que deveria ter sido valorizado um pouco mais. Não só valorizado, como também deveria ter tido um pouco mais de respeito com esse trabalho, né? Até mesmo para a cidade, para estar mantendo. Porque, se você parar para analisar, na época, o Guaratinguetá foi colocado no Brasil todo. Através do futebol. Além do que a gente vê que, infelizmente, hoje nós só temos aqui o Montiqueira na cidade. Com muita luta, o Dado e o Bravura também. Dar os parabéns para ele, da forma que ele consegue levar o clube dele. Mas o Guaratinguetá, com certeza, deveria estar vivo hoje jogando. Pelo menos uma Série A2, uma Série A1 do Campeonato Paulista. Um Campeonato Brasileiro, uma Copa Paulista. Deveria estar para estar movimentando a cidade. E nada melhor do que esporte, né, Pedro? O futebol é uma coisa que 90%, acho que até mais que 90% da população gosta. É brasileira. Então, acho que deveria estar aqui no roteiro de Guaratinguetá também. Mas a torcida é grande que amanhã ou depois apareça alguém com a cabeça iluminada e venha, traga o nosso Guaratinguetá de volta para estar fazendo aquele sucesso novamente. Não é fácil. Porém, a gente acredita. A última pergunta era exatamente sobre isso, né? Uma palavra para o torcedor do Guará que, querendo ou não, está ali sentindo falta, né? Muitos apoiam o Mantiqueira, outros têm esse apego todo pela garça. Uma palavra para o torcedor do Guará que, muitas vezes, se sente até um pouco sozinho, né? Torcendo, esperando um dia que a garça volte a voar aqui no Vale do Paraíba e em todo o Brasil. Então, a minha palavra é que acreditem, né? Quando há esperança, há tempo para tudo. Então, eu também sou um torcedor apaixonado pelo Guaratinguetá. Acredito que uma hora retorne, vai ter aqueles momentos de glória novamente. A gente está indo lá no estádio, no Indagarça, no Dario, torcendo pela Guaratinguetá, vendo aquele estádio novamente cheio. Quantas vezes eu não vi aquele estádio cheio. Quantas vezes eu não participei até mesmo fazendo gols. É uma coisa que não tem explicação. E a gente torce que nunca pergou a esperança. E amanhã ou depois, quem sabe, retorne. Nós podemos estar lá torcendo, se abraçando, né? Passando esse momento complicado para todos no mundo inteiro. Se abraçando e torcendo pelo nosso Guaratinguetá. Nenê fez história no Guaratinguetá, campeão do interior em 2007. Mas defendeu também clubes como São Bento, Santo André, Ponte Preta, Paulista de Jundiaí, São Bernardo, Taubaté, Caxias e Cuiabá. Além de clubes fora do Brasil. O velório do ex-jogador aconteceu em Guaratinguetá. E o sepultamento na cidade de Santo André. Celso Gomes para o Parada dos Esportes.